Anselmo passou a vida inteira sem ajudar ninguém. Atende o telefone? Tem que esperar, dá até o quinto toque. E se for doutor Magalhães? Caguei pro doutor Magalhães. Anselmo! Me caguei todo. Mas um dia todo mundo sente o peso do destino. Você morreu, Anselmo. Agora, pra escapar do inferno... Esse é o trabalho. Vai ter que voltar pra terra pra juntar duas almas gêmeas. Solteira, 37 anos. É meio encalhado. Vamos lá pra terra, conhecer o casal. A gente não quer só comida. A gente quer bebida, diversão, balé. Poeta, gosta de recitar. Tu quer te mostrar? É o cara mesmo. Nossa, tomara que seja irmã. Tomara que não seja irmã. No máximo, a prima distante. O problema é que bancar o fantasma... Paulo Sérgio. Não é nada fácil. Tá complicado pra mim aqui, hein? Como é que vai trocar esse filé mignon por aquele brócolis sem sal usando aquela calça de aladim? Vai ser difícil, hein? E atenção com as regras. Proibido o espírito incorporar. Que bom que você veio. Veio? Comigo. Acabei aqui. Posso ir pra sua casa. Hã? Muito cuidado com o incenso que esse aqui vai perturbar a tua cabeça. Que cheiro é esse? Senso é doido. Ai! Eli! 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 Esse trabalho vai ser o maior desafio de sua vida. Quer dizer, da sua morte. Leandro Hassum, Flávia Alessandra, Bruno Garcia e um elenco de outro mundo. Oh, meu Deus do céu. Oi! Ainda vacilou, meu irmão. Tava tudo no esquema. Doidos no mais bifo, moleque. Inferno, né? Típico de brasileiro. Ainda bem que eu sou nórdico. O amor dá trabalho. O seu? Da moça? E o rapaz aí? Vai querer com o pastel de pimenta? Vou botar no bumbum que eu não anda. Ê, mas... Eita!